Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal Ache da Guerra. A Turquia derrubou dois jatos SU-24 da Síria hoje. Então vamos dar uma olhada nos jatos da Síria, nos jatos da Turquia e depois vamos comentar a notícia. Acompanhe conosco. Esse aí é o jato SU-24 Offenser de fabricação russa que foi derrubado pelos turcos. Ele é um jato bi-place com dois motores, asas de geometria variável e um projeto dos anos 1960 e 70. E foi empregado em quase todas as guerras que a Rússia e a União Soviética se meteram até hoje. Esse aí é um jato F-16 da Força Aérea da Turquia. A Turquia é um dos maiores operadores de jato F-16 do mundo, tem mais de 240 unidades. Vamos lembrar que a Turquia também é um dos maiores exércitos da OTAN, acho que só perde para os Estados Unidos em efetivo e tem 19 esquadrões de combate em sua Força Aérea. Em 2015, os turcos já haviam derrubado um SU-24 russo. Lembrando que o SU-24 que foi derrubado hoje, os dois eram sírios, embora de fabricação russa. Bom, gente, desde que a Guerra da Síria começou, já foram derrubadas mais de 160 aeronaves naquele espaço aéreo. Agora, eu preciso lembrar para vocês por que os turcos estão lutando, aonde eles estão lutando, quais são os objetivos militares. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, essa é a província de Idlib, aqui em Laranja, que está sendo disputada entre turcos e sírios. A disputa maior é entre essas duas rodovias, a M-4 e a M-5, que vai de Saraquebe a Alepo e a M-4, que vai de Saraquebe a Alatá, que é onde tem uma base naval. Os sírios ameaçam retomar Idlib e os turcos querem desarticular todos os dispositivos ofensivos e defensivos que os sírios têm aqui para evitar a concretização desse objetivo. Bom, gente, ficam diversas perguntas aí, né? Se a Turquia vai escalar a crise, vai montar uma ofensiva em grande escala? Pode ser que sim, porque eles estão tentando destruir alguns ativos de valor do exército sírio. e se eles vão topar uma parada contra os russos. Por quê? Até agora, o ministro de defesa da Turquia falou que eles não querem um confronto com a Rússia e eles estão evitando atacar aviões russos. Eu lembro que as aeronaves que mataram 33 soldados turcos dias atrás eram russas, não eram sírias. Eram aeronaves a serviço de Moscou. Então, é complicado isso. Por quê? Porque se houver um escalonamento da crise ali, a Rússia tem todo o controle do espaço aéreo da Síria, né? E é uma força aérea poderosíssima. Provavelmente, a força aérea da Turquia não tem condições de enfrentar uma guerra de atrito com a Rússia. Nós vamos aguardar aí os próximos acontecimentos para saber quais vão ser os passos de ambos os lados. Na verdade, dos três lados, né? Bom, gente. Nós criamos aqui no canal de Estaguerra, no Velho General, nos sites associados, nos canais associados, né? O troféu Rivotril Litrão. O que é esse que aparece aqui na tela? Vai ser distribuído as maiores besteiras que foram publicadas no segmento de defesa em 2020. Por que eu estou falando isso? Ontem nós fizemos a live no CAIA, foi excelente, tá? Veio o Brigadeiro Dias aí, o piloto da Força Aérea com o V-5. Quilos e toneladas de experiência em F-5. Tinha gente corrigindo o Brigadeiro em determinados veículos, gente. O pessoal perdeu o senso do ridículo. É o que eu falo sempre. A turma fica o dia inteiro debruçada na internet. Viu uma realidade paralela. E quando vem o operador de verdade, o cara que acha que sabe mais que ele não sabe, gente. Ele estava no avião naquele dia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês estão começando a criar uma realidade paralela de assuntos militares. É isso que está acontecendo. A gente precisa parar com isso, gente. Outro dia um rapaz fez um vídeo de Cascavel. Eu corrigi ele. Tinha seis, cinco anos e meio de operação em carro de combate Cascavel. Eu falei, meu filho, não é assim. E o cara não quer te ouvir. Então, eu acho que nós temos que começar a colocar o pé no chão, gente. Por isso que eu não recomendo mais. Por isso que a gente desce o cajado aqui em alguns veículos sem citar nomes. Porque o pessoal fantasia. Essa é a realidade. Então, para esses casos, tem o troféu Rivotril Litrão aí, tá? Que vocês têm agora. Está disponibilizado aqui para quem soltar esses disparates na internet. Bom, pessoal. Caminhando para encerramento, eu queria dizer o seguinte. Existe um grupo do Telegram que é administrado pelo Wilton. Eu sempre apelido ele de vice-rei. Wilton é um cara fora de sério. Uma pessoa imbuída. Uma pessoa muito séria, tá? Então, ele conduz ali o grupo do Telegram do canal Arte da Guerra. Então, eu vou deixar o link aqui. Se inscrevam lá porque vocês vão gostar. Ele, além de tudo, é uma pessoa que estuda muito os conflitos. E aí, é gostoso. Faz um debate muito legal lá. Essa é uma coisa. Outra coisa é o seguinte. Vamos lembrar de nos inscrever, dar o like, compartilhar o canal Arte da Guerra. Você se inscrevendo aqui é muito importante. Porque o canal ganha força por uma série de atividades. Esse caso do Brigadeiro Dias, que veio no Café com Defesa ontem, é um exemplo típico do que eu estou falando. Os canais só conseguem isso porque oferem um prestígio junto ao público. E esse prestígio é dado pela inscrição das senhoras e dos senhores. Então, na sequência, agora já tem um vídeo sobre o Acordo de Paz do Afeganistão. Será que nós vamos ter aí o fim dessa guerra que já é a mais longa dos Estados Unidos? Veja o vídeo e você vai ter uma ideia, tá? Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho